Logistas do mercado municipal reclamam da ação de vândalos e pessoas que praticam furtos na região. É, não bastasse os lojistas acordarem às três da manhã, né? É ficar até tarde em pé lá. Eles tiram o sossego dos comerciantes. Os flagrantes são registrados por câmbio de segurança. Vamos ver aqui na reportagem, ó, pode balançar. A ação dos criminosos não tem hora. Nesse vídeo, essa mulher de blusa branca e com uma bengala se passa por cliente numa mercearia. Ela observa se há alguém olhando, aproveita a loja cheia, pega um produto, coloca em uma das bolsas e sai. Nesse outro flagrante, o homem sem camisa passa tranquilamente com um cobertor embalado. Na sequência, um outro homem corre atrás dele e recupera o produto. Todos os registros foram feitos pelo circuito interno dos lojistas e do mercado municipal de governador Valadares. Só na última semana, partes das grades dos portões foram trocadas após terem sido arrombadas para a entrada dos criminosos. O presidente da associação que representa os comerciantes fala dos prejuízos. A maioria das lojas passaram por isso. É loja de roupas, é loja de conveniência, é o meu aqui que é uma mercearia. Então, assim, o que eles veram na frente, eles não olham o item. Se tiver mais fácil, eles estão pegando, aproveitam o descuido e já pegam e saem. Conforme o representante, a maioria das 163 lojas do mercado já foram furtadas. A mercearia dele mesmo já foi algo incontáveis vezes. É o que tiver na frente. Se tiver do lado de fora da loja ou bem próximo da entrada, é o que eles pegam justamente porque a ideia deles não é para utilizar aquilo ali para uso próprio. É para poder revender em um preço menor para adquirir, para cobrir os vícios deles. O Frederico Falsi, que é dono dessa loja de roupas, conta que os furtos e a sensação de insegurança têm virado rotina. Eles chegam em dois, três e despistam querendo comprar alguma coisa, enquanto o outro faz o furto. A gente coloca a câmara de segurança monitorando e também vem para o externo da loja fazer uma monitoração de olho, olhar e vigiar. Trabalhando sempre com a cabeça erguida e olho no, como diz o outro, um olho no padre, outro na missa. As ações dos criminosos são muito rápidas e repetidas vezes ao longo da semana. Os lojistas afirmam que é raro um dia em que não há uma ocorrência dessa natureza. E na maioria das vezes, quando essas pessoas não conseguem o que querem, as represárias acontecem. Esse outro vídeo de circuito interno de segurança mostra um homem de bicicleta, que chega com um galão e entrega para este outro homem. Os dois aproveitam a falta de movimento da madrugada no local, jogam um líquido em uma loja e ateiam fogo. Nesse outro flagrante, uma situação intimidadora. Esse homem de camisa vermelha e bicicleta passa por dentro do mercado com uma arma em punho. A polícia militar afirmou que é necessário que as ocorrências sejam denunciadas para que a polícia consiga identificar e localizar os autores com rapidez. Qual é o problema de hoje em dia? Nós estamos na era da informação. Então, muita gente pega, filma e joga na rede social e sequer aciona o 190 para ser atendido. O capitão disse que houve redução nos registros de furtos no local. No primeiro semestre deste ano, a polícia militar contabilizou cinco ocorrências a menos que no mesmo período de 2022, quando a polícia recebeu 31 denúncias. A instalação de uma base comunitária no local, conforme o capitão, é uma das possibilidades que precisam ser estudadas e debatidas com a comunidade. Então, a gente tem essa demanda. Quando chega para nós, nós procuramos atender e também procuramos estar próximo ao mercado. Fizemos algumas operações lá este ano. Inclusive, o nosso serviço de inteligência tem buscado lá os comerciantes para tentar resolver essa situação dos furtos. Como eu falei, nós tivemos uma redução de cerca de 16% dos furtos nas mediações do mercado em relação ao mesmo período de 2022, considerando o primeiro semestre. Mas a polícia militar está diuturnamente tentando solucionar esses problemas. Como eu falei, a estatística hoje me aponta que os furtos estão reduzindo com relação ao ano passado, pelo menos do que a gente tem registrado, né? E que é o que a gente tem controle. E aí a gente tem que verificar essa viabilidade através desse estudo para dizer se sim ou se não podemos instalar a base do comentário lá. Aí o capitão fala de estatística. Há pouco eu comentava sobre estatística aqui, né? Que acaba sendo um número bem frio, né? Muitas vezes porque a pessoa não faz ocorrência. Na imagem que a gente mostrou, que o rapaz passa com o cobertor, que o moço vai lá e recupera o cobertor, o rapaz vai embora, não tem ocorrência disso. A imagem está mostrando, mas não tem ocorrência. Daí, então, muitas vezes dizer reduziu, reduziu. Às vezes porque o fluxo de ocorrência diminuiu também, né? A pessoa não registra. É triste, né? Viva o mercado municipal. Um beijo no coração do Willem Portela, grande irmão e outros comerciantes amigos que eu tenho aí no mercado, né? É, o Júnior do Alemão. Tamo junto! É, o Júnior do Alemão.